Bom dia, boa tarde, boa noite, e boa madrugada também. Eu sou o Tony, e esse é mais um episódio, mais uma live de RimWorld Brutalidade Jedi, nossa jogatina aqui no RimWorld Star Wars, oh yeah baby, é isso aí, já desce a porrada no like, isso ajuda demais no canal, e se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, tem conteúdo novo todos os dias. Lembrando, se você quer fazer parte dessa série ou qualquer outra série no canal, clica no botão seja um membro no YouTube, ou assina o canal da Twitch. Lembrando que se você tiver uma assinatura da Amazon Prime, você tem direito a assinar o Twitch uma vez por mês gratuitamente, beleza? Então vem que vem. A gente tá com uma meta de uma live de 12 horas, já estamos com 111 de 125, vamos lá que daqui a pouco diminui. Vamos que vamos, galera. O que a gente vai fazer hoje? Eu não tenho certeza. A gente tá terminando de pesquisar as roupas aqui da nossa Yagami aqui, né, que é a mulher-gato, ou pelo menos algo ligeiramente parecido com isso. E daqui a pouco a gente vai ter que pesquisar algumas coisas diferenciadas pra a parada ficar funcionando direitinho. Como, por exemplo, algo que eu ainda não pensei pra dar exemplo. Ai, mano. Beleza, temos mais uma estátua aqui pra gente colocar. Perfeito. E tá que tá, mano. Como é que a gente tá de roupa no geral? Na verdade, a roupa tá aqui, né? Faltam cinco ainda roubes Jedi pra gente fazer. Tá fazendo devagar e sempre ali, mas tá fazendo. Beleza. Terminou de pesquisar a segunda parte de roupa aqui? Por enquanto, a gente vai dar uma esperadinha aqui que a gente precisa pesquisar umas coisas mais importantes, né? Como, por exemplo... Provavelmente... Gun Turrets. Eu acho que torreta tá na hora da gente pesquisar. E provavelmente microeletrônica tá bem próximo também da gente querer começar a fazer isso daí. Provavelmente microeletrônico seria interessante a gente fazer o mais rápido possível, né? Pra gente ter a segunda mesa de pesquisa, né? Perfeito, manos. Beleza, a gente terminou de fazer as roupas aqui das Minagato. E daí, vamos ver o que que tem de novo aqui, né? Não, não quero fazer meia, mano. Eu quero armadura. O que? Aqui, body armor. Vou mandar fazer. Precisa de 50 metais, 25... Oh, 50 metais não. 50 materiais. 25 panos e um ingrediente. Ou um componente. Vamos ver se a gente vai dar conta de fazer isso daí. Eu espero que sim, né? E aí, Muxixi? Você tá com aquele mod ruim que limita as balas? Não. Graças a Deus, não. Eventualmente a gente vai jogar... Eu tô querendo fazer... Uh, olha só, caiu um bagulho desse aqui. Eu tô querendo fazer... Uma série do RimWorld HSK, né? Que é o Hardcore lá. Mas não vai ser por enquanto. Vai demorar um pouquinho. Sim, uma das... Tem muito sutiã aqui, velho. É que é estranho. Ela... Veste roupas diferentes, tá ligado? Underwear. Tipo, ela tem sutiã, a roupa, não sei o que, a e-meia. É toda bizarra esse mod aqui. Não sei se eu vou usar ele novamente, não. Vou ser bem sincero com vocês e dizer que... Eu não curti. Não curti e não compartilharei. Mentira, eu já compartilhei porque eu tô fazendo série, né? Mas achei meio estranho. Tipo, os caras querem sexualizar a parada e eles vão até o talo, né? Não pode ser só um pouquinho. Tem que ser absurdo o bagulho. Mas tudo bem, vai. You do you, bros. You do you. Beleza, tá tudo plantadinho. Os colônios estão com roupas desgastadas. Estão. Deixa eu só ver aqui. Tá, aqui tá contando só as roupas coisadas. O que será que tá desgastado neles? Ah, roupa tribal que tá por baixo. Beleza. Eu vou vir aqui... É foda que a gente não tem os hobbies todos. Então, eu vou deixar a roupa desgastada por um tempo. E depois a gente mexe com isso. E aí, Edu? É, boy. Tarado é foda. Tipo, mano... Não me incomoda o cara ser tarado, tá ligado? Me incomoda... Ai... É porque é um assunto mais delicado do que simplesmente... Taradice, tá ligado? Enfim. Por que vocês não separam os blocos dos quartos entre Sith Jedi? Não, mano. Aqui não é Grifinória... Grifinória. Aqui não é Hogwarts. Não, mano. Ah, sem resposta, né? Não é sem resposta. É porque eu não quero entrar num assunto muito pesado na live, tá ligado? Porque... É... É uma parada que é muito mais além do que... O fetiche de alguém ou coisa do gênero, saca? É uma parada meio cultural e meio bizarra, tá ligado? O que eu quis dizer é que a gente não é Hogwarts pra gente não... Não separar quem é bom de quem é ruim, né? Depois os caras ficam confusos. Caralho, mano! Todo mundo da Sonserina acaba virando um comensal da morte. Todo mundo tá exagerando, né? Será porque você separa todo mundo? Ah, esses daqui são corajosos. Esses daqui são inteligentes. Ah, não. Esses daqui são tudo psicopata. Deixa eles todos juntos lá na masmorra que eu tenho certeza que não vai dar ruim. Porra, Hogwarts. Tá de sacanagem, velho? A Jaguar está caçando a Mark Leona. E a Mark Leona tá do lado do Jaguar. E a Mark Leona, obviamente, é a que não tem poder Jedi, né? Mas não se preocupe que o Mineirinho tá aqui pra te ajudar, Mark Leona. Fica aí parado, seu Jaguar lixo. Vai tomar um kabum pra ficar de boas. Ixi, ô Nicolino. Nem vou entrar nesse específico aí que o buraco é mais embaixo, mano. Mas é possível que você esteja certo. Olha só, o Mineirinho já é 100% maligno, meu irmão. O cara... Coloca o arroz em cima do feijão, brother. E aí, Elon, beleza? Eu acho que a gente pode fazer mais uma... Mais uma mesa aqui, hein? Mais uma mesa, mais uma ponte. Eu tô louco, velho. E aí, Thales, beleza? Como é que tá, mano? Perfeitinho, mano. Ah, sempre me dou mal nas séries. Mago de sangue que não pode agressão. Jedi que não usa força. Pô, Mark Leona é foda, né, mano? Kotaku publicou uma notícia baseada num tweet de uma conta fake. E eu estou rindo muito. Kotaku, né, mano? Só seria mais pertinente se tivesse sido a IGN. Se bem que eu acho que a Kotaku nesse quesito é pior do que a IGN, viu? Eu acho que a gente precisa fazer... Na real, o que a gente precisa fazer é mandar cozinhar quatro refeições boladas. Já vamos tirar a carninha de inseto daqui, caso o jogo não tenha tirado, né? Beleza. E fazer... Três por colono? Quatro por colono? Três por colono. E daí a gente tem que colocar também, pausar quando estiver satisfeito. E despausar quando estiver com dez. A gente tem que arrumar até o de baixo também, que não tá certo. Vamos colocar aqui X por colono. Três por colono. E a mesma coisa. Pronto. Vou despausar. A gente vai fazer a comida boa primeiro, pra galera começar a comer comida boa, né? A IGN teria copiado, é verdade. Eu acho que eu vou fazer um chão de sandstone aqui, mano. Tududududu, tudududu, tududududu, tududududu, tudududududu, tudududududu, tududududu. Não, vou fazer isso aqui mesmo. Eu sei que tem mais cara de cozinha do que de freezer isso aqui. Ah, não tem... Slate e sandstone. Tududududu. Tududududu. Mas vai ficar bonitinho. Ahn... Alguém banido tá passando. Acho que provavelmente seria interessante a gente colocar uma lampa aqui no final também, né? Ah, uma coisa que a gente ainda não tá fazendo é o tal dos tapetes. Tapete, né? Tapete. Ahn... Pelo menos pra entrar e sair da cozinha, eu acho que vale a pena a gente fazer os tapetes. Tapete, tapete. Maravilha. Ahn, tá usando o mod de montar em animais? Sim, estou. Falando nisso, vamos dar uma olhada aqui se tem algum animal que a gente quer... Não, não tem nenhum... Pô, tá foda de lhama e múfalo, hein, cara? Vai fazer energia geotermal? Yes. Eventually. Eventualmente, a gente vai sim, mano. Relações estão diminuindo. Aê, terminaram de fazer a body armor da menina. É isso aqui? Yes. Usa aí pra nós ver. Ok, ela usa por cima e fica parecendo mesmo um body armor moderno. Ok. It's ok, I guess. Beleza, agora vamos usar o resto do material pra fazer roupa pro restante da base, né? Ahn, terminamos de pesquisar gun turrets, que é excelente. Plasma shotgun. Shotgun de plasma, parece que é interessante, hein? Mas agora o que eu acho que a gente tem que pesquisar? Eu acho que talvez primeiro, tree sowing, pra gente plantar as árvores. Né, que eu acho que já tá na hora. Deixa eu remover isso daqui, que não precisa mais. Isso daqui também não. Ó, ficou da hora, hein, mano? Ficou da hora, velho. Ficou da hora da sofrência, com o zão. Gostei. Tá, a gente vai ter que depois pesquisar a tecnologia pra transformar esses solos aqui. Caraca, tanto de ca... Ah, a gente caçou uns de Lofossauro, é verdade. Mais um... Jaguar, você tá caçando o Mineirinho, velho. O Mineirinho, mano. Você sabe quem é o Mineirinho, velho? Deixa eu ver. Ele é o cara que tá sem poder Jedi, velho. Mas ele tem a amiga tensa que vai ajudar ele. Mineirinho, vai vindo pra cá, vai. Já vamos dar aquela enforcadinha nele, pra ele ficar esperto. Já solta um raio pra ele ficar... Bum! Vem em mim, então, lixo. E aí, a tensa já vai chegar. E dá um Force Choke também. Pronto. Daí a gente faz isso. E o Mineirinho... Não, resgata o cacete. Finish off. E aí, tensa, beleza, mano? Ah, Tomy tem alguma penalidade de secar os poderes? Eu acredito que não. Ele só não consegue usar as habilidades. A Ine tá com dois pontos, né? Essa é a Ine? É. E a gente não pode... Ah, pode! Pup! Agora a gente tem um Fantasma da Força nível 2, mano. Eita, que eu quero ver se isso daí vai ser da hora. Eu acho que vai. Ah, Yagami ganhou mais poderes na Força. Ahn... Eu acho que eu vou colocar outro Force Push. É que a Yagami é nossa... Jedi cinzenta, né? Não é nem do bem, nem do mal. Muda pra Tensita. Tensita. Não vou ficar pra não tomar spoiler. O que eu sugiro, geralmente, quando a galera não quer tomar spoiler e tal, e tá podendo assistir a live, é assistir a live e depois você recupera o que você perdeu, tá ligado? Porque a live, além de tá na frente, né? Ainda tem essa interação bacana e tal. É... Eu acho que é o melhor dos dois mundos. No último nível, você invoca Yoda? Não faço ideia. Major já tá com mais pontos na Força também. Ela é Jedi. Vamos colocar a cura... Nossa, tem três pontos. Vamos colocar mais Força... É Escudo e Mind Trick. Mais um Mind Trick, então. Ela é a mais hábil de... Da Mind Trick. Tchau, Samuel. Ahn... Install. Vamos instalar mais uma. Uh, tem duas aqui já, na verdade. Beleza. Na outra série, a gente demorou pra caramba pra começar a fazer esculturas, né, mano? Ok, tá caindo fogo aqui. Não precisa se preocupar tanto assim, né? Porque tá chovendo. Mas é sempre bom ficar alerta, né? Um grupo de viajantes tá passando. Perfeito. Olha, eles são da raça do Kenshi. Eles são da Hive, né? Do Kenshi. Legal. Kenshi é outra série que eu gostaria de voltar a fazer também. Mas eu fiz um vídeo no YouTube não há muito tempo. Eu acho que foi no começo do ano, no final do ano passado. Não tenho certeza. E ele não foi muito bem, mano. Fiquei meio triste. Clean Ladder. Ladder. A gente não tem o suficiente. Que droga, mano. Você clica com o botão direito nos itens fantasma da Sidearm. Raiders Remain. É verdade. Eu tinha esquecido que a gente tava com esses bichos por aqui. Beleza? Clicando com o botão direito na Sidearm, some a mensagem. Valeu, Ítalo. Mas seu público é um bando de cracudo em Rimworld. Sim. Mais ou menos, né? O público atual é. É uma parada que eu venho cultivando nos últimos meses aí. Que é o público de Rimworld. Mas o meu canal, ele tem público de muita coisa diferente. Tem jogos que funcionam. Mesmo a galera gostando muito de Rimworld, tem alguns jogos que vão bem. Eu acho que se eu fizer Kenshi em live, a galera vai gostar, tá ligado? Isso foi antes de eu voltar a fazer lives e tal. Porque, por exemplo, ontem eu fiz Evil Jeans e a galera se amarrou aqui na live. É, antes o carro... Falar dos carros fortes aqui no canal, né? O carro forte no canal já foi, inicialmente, Sin City. Depois foi Don't Starve. Já teve Oxygen Not Included, Cities Skylines, Rimworld. Já teve muitas coisas diferentes, mano. E aí, Fábio, como é que você tá, cara? Mas é isso. Hoje eu entendo como é que funciona mais ou menos as coisas. E é por isso que a gente faz bastante Rimworld, né? Eu consegui achar um jogo que tem um equilíbrio entre eu gostar de fazer e a galera gostar de assistir. E daí a gente vai mantendo. Enquanto dá. O que você tá usando aqui, minha filha? Flake não, velho. Flake não é pra usar, não, velho. Luciferon também não. What the fuck, minha filha? Por que você tá usando o Flake, o Yagami? Você falou todos os jogos que me introduziram no seu canal. Pois é. Já jogou o Factory? Já joguei muito o Factory. Agora a gente fez duas séries completas de Factory, eu acho, aqui no canal. E foram bem divertidas. Aminuzana as Dorga, velho. Opa, já tem uma Stalta nova aqui. Tamo quase terminando. Ó, temos dois quartos livres ainda. Então, tem espaço pra mais gente. Tensita já ganhou mais um poder da Malignitude aqui. Bum! Ela é a maior enforcadora do universo, mano. Prison Architect foi muito bom. Mas Prison Architect nunca foi carro-chefe no canal, né? A galera gosta bastante, mas nunca foi algo muito extraordinário. E, além disso, nunca foi algo que eu fiz o suficiente pra angariar um público muito grande. Falta o Felipe e a Mark Leona? Exato. Faltam só eles dois. E daí a gente começa a tirar a roupa tribal que eles estavam usando.